Boa tarde Boituva, boa tarde Queda Livre, olha quanta vítima nova aí no pedaço, bem-vindo pessoal, beleza, mas a minha próxima vítima já está pré-destinada, oi Vivi, e é o Gabriel, tudo bem Gabriel? Beleza, e você? Beleza, meu nome é Polato, e esse rolê aí você vai pedir comigo irmão, vem mostrar pra mim aqui o que você vai ter que fazer lá em cima, deita aí, barriga pra baixo, pernas pra lá, cabeça pra cá. Então vai, eu vou falando e você vai fazer, nós já estamos sentados com os pés dobradinhos, ae, mão no equipamento, cabeça alta, um, dois, três, cintura pra frente, boa, é isso aí, mentaliza essa posição, até que eu vou bater aqui daí, abriu, sorrisão no rosto e pé lá na bunda, beleza? Show de bola garoto, pode levantar, boa posição, e é isso aí irmão, o resto deixa com nós, vamos cair nesse mundo, valeu? Valeu, até já, beleza? Beleza, vamos lá. Tá pronto ou vai assim mesmo? Assim mesmo, vai. Então tá bom, olha o nosso brinquedo ali ó, cuidado não bater a cabeça na hora de subir, tá? Beleza. Sobe lá. Então tá bom, olha o nosso brinquedo. Então tá bom, olha o nosso brinquedo ali ó. Então tá bom, olha o nosso brinquedo. Bora lá, tá bom. Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para a eternidade Free now, forever You picked me up, turn me around Viva! Abre os braços, meu amigo! Nosso paraquedas funciona sempre bem! Saltoura do ganhou! Mandou muito bem! Vai te poder, velho! Fianzão, não vou dar a mão para você não, hein? Você está bom, nego velho? Eu estou melhor! Recomenda para alguém isso aqui? Eu estou melhor! Maravilha! Está meio branquinho, já já a sua pressão volta, tudo melhora! Dá só o seu óculos para mim, por favor! E é isso aí, cara! A gente se vê na próxima, valeu? Valeu! Parabéns! Parabéns!